Eu comprei um livro de São Cipriano, este livro é dos três africanos de Namacumba De muitos anos, faz quatro meses, tô praticando Faço moça nova, muda de ano, velho e beijoso, eu deixo o babã É dez mil prozeiro que eu tô cobrando, até casamento estou desmanchando Pra arrumar freguês que nem oferecendo, opa, já corta colaborando Japonei na mesa, fala africano, é meu bode preto que está mandando Eu entrei de sócio com Cipriano, tens nessa brava, nós tamoçando Eu deixo o caboclo, mesmo pensando, até meu vizinho já entrou buscando Sou igual tatu na terra, capã, minha fruta verde está madurando Meu irmão casou com quatorze anos, charoto forte, ele está pulando A família toda sabe, tô mostrando, eles querem saber onde ele entrou Eles no Rosário estão trabalhando e eu na Macomba estou castigando Briga de casal é que eu tô coitando e eu deixo os dois pra boca marcando Eles derrotam o corpo matando, é o meu prazer ver o pau quebrando Tem que agradecer a São Sebriano, vou fazer minha casa até o fim do ano Obrigado